Olha, isso daí é um absurdo, Silvio. Tem mudanças aqui com as quais a gente discorda, que são ideológicas, mas que estavam na plataforma de campanha do Jair Bolsonaro. Dentro dessas mudanças no edital, tem algumas que se inscrevem nessa categoria, mas tem outras que ferem a lógica mais básica, aquela mais comezinha. E por isso eu tendo a achar, tendo benevolência e boa vontade, que houve um erro de quem editou, quem fez as mudanças nesse edital e que isso vai ser corrigido imediatamente. Porque você suprimir um artigo que dizia que um livro não pode ter mais do que 10% de erros e não são erros factuais, não são erros de dados, não são erros que você pode atribuir à interpretação. Diz lá, textualmente, erros de digitação e ortografia. Então é isso que você está dizendo que liberou geral. Ah, beleza, livro com erro, manda a brasa que a gente compra e manda para as escolas. Não precisa mais ter fonte, não precisa mais ter referência bibliográfica. Liberou fake livro, é isso que o governo quer fazer? É essa a melhora da educação, fake book. É isso que a gente vai mandar para as escolas públicas agora. Como a escola pública pode ter livro que você pega a informação ali do papel de pão e publica. Não precisa ter referência. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. Isso é um absurdo. Não pode permanecer a população de esquerda, de direita, pobre, rico, que tem filho em escola particular, que tem filho em escola pública, qualquer um que tem um mínimo de responsabilidade e entenda que a educação é a base para a gente sair dessa lama que esse país está, tem de exigir que o MEC pare com essa fanfarronice e revogue essas cláusulas, restitua a obrigação de corrigir os erros e de ter fonte bibliográfica. Já, hoje, hoje ainda, ministro, certo? Sai do Twitter e vai corrigir isso. Quanto às mudanças ideológicas, eu discordo de uma série delas. Acho que elas trazem um monte de retrocesso. Eu acho que você dizer, você que os livros tende a pôr a mulher num papel bom ali na sociedade, em funções importantes na sociedade, isso não é de esquerda nem de direita. Isso é o que é o século XXI. Isso é ter um livro que proponha uma educação para o século XXI. Mas eu ponho na conta da ideologia do Bolsonaro e eu acho que se ele prometer o que ia fazer, ele está fazendo, está na lógica da coerência. Agora, você revogar uma cláusula que manda que o livro seja correto e tenha fonte, isso aí é febe a pá puro. Retrocesso não tem esquerda nem direita, é só para trás mesmo. Tchau.